Imagina a pessoa que você casou e jurou um dia te amar até que a morte o separe. Chega um certo dia e essa pessoa resolve te trair com seu melhor amigo. Nesse vídeo, o homem que descobriu que estava sendo traído pela sua esposa, resolveu fazer uma enorme surpresa para sua mulher infiel. O homem preparou um ambiente que mais parecia aquelas surpresas românticas, mas que na verdade se tratava de uma maneira que ele achou melhor para terminar com a sua amada. Na tal surpresa, ele colocou umas pistas espalhadas na casa que aos poucos sua esposa foi percebendo que foi descoberta a traição. Meu amor, se por isso te manejas horrendo. Quais mais dá-te uma volta, minha vida também. Esse corpão é produto de tantos gignanços, minha vida. Minha vida, minha vida. Minha vida, meu amor, a minha vida é como a minha primeira foto. Como não me olhear, quando me diz, não me olhear uma foto. E olha como nós mudamos. Minha vida, essa... É verdade que estamos, é... Estas hermosíssima. Que lindo, chocolate, rosas, penas, amor, que lindo. Minha vida, meu amor, não sei, nunca imaginei que me ibas a dar essa linda sorpresa. Sim, meu amor, crée-me que vai ser uma sorpresa que nunca te vas a dar. Casi que já chegaste a tua sorpresa. Meu amor, minha vida, meu amor... São para parte de nossa sorpresa. Detrás, detrás de esta porta vai haver algo que nos vai cambiar também. Ai, meu amor. É para sempre e é algo que tu, eu acho que não te imaginas. Mas, meu amor, em sério, eu, eu, em meu coração, há uma pessoa que lhe agradeço muito e é a Santiago por permitir-me. Não tem nada que ver em isso. Meu amor, mas eles partem de nossa história, amor. Sim. E para deixar a cena ainda pior, ele resolve fazer uma ligação de vídeo para ser um amigo traidor, no intuito dele participar da sua suposta comemoração. Olá. Olá, Santi. Como você está? A cada segundo que se passava, o clima ficava tenso e o amante e a esposa do homem começam a decifrar o que de fato estava acontecendo. Estamos fazendo-lhe uma sorpresa à minha querida Cecília, por seu hermoso cumpleaños. Então, queremos que tu seas partícipe desta história de amor, porque te acuerdas quando me apresentaste. Claro, mas eu não me lembro. Já. Então, ela está aqui esperando para abrir esta portita e ver seu regalo. Então, meu amor, tudo tuyo. Esta é a tua sorpresa. O marido da mulher colocou fotos e prints na parede das conversas dos dois e tinha a ter fotos daquele jeito que sua esposa mandava para um amigo do homem. Não sei. Não sei. Díganmelo. Díganmelo. Díganmelo a vocês, pois. Ou esses não são chats entre vocês. Ah? Que me podes dizer disso? Que me podes dizer disso? Ah! Você vai querer ver a cara de idiota, não? Isso é um chantage. Um chantage. Um chantage. E isso que diz aqui? O cachorro do seu marido. Ou seja, eu sou o cachorro. E tu se supone que és meu melhor amigo. Ah? Tu se supone que és meu melhor amigo. Que linda, não? A foto que te manda minha esposa sensual. Cecília, Cecília. Não. Por favor, senão. O que te... O que te passa? Ah? Ah? O que crees? Que vas a borrar algo quitar meu teléfono? Está louco. Não sabe o que diz. Ah, não sabe o que diz? Não. Ai, mira, mira, mira o regalito por 30 anos. Mas para a surpresa final, o homem que grava o vídeo deixou o melhor para a parte final. Me dijiste que tu lhe haviam dado a tus amigas. Ah, sim. De tus amigas. O que diz aqui? Ai, que lindo. Santiago. No, no. No, no. Leamos esto, leamos esto, leamos esto. Mi amor. Aún no se da apelir a su oficina. Entonces me avisas para ir a tu casa, mi amor. O sea, en mi propia casa. Cecília, en mi propia casa. Ja, ja, ja. Yo también tengo ganas de verlo. El montaje. El montaje. O sea, yo gasto tanto dinero ponchándole los teléfonos. Para que tú vengas y me haces un montaje. Por favor. Nada. A ti nunca te faltó nada. Bien. Y espérate que tu regalo sigue. Espera un momentito. Tu regalo sigue. El me dejó las malas de su esposa prontas. Mira, mi amor. Yo, a pesar de todo. Mi amor. Tu quieres un viaje. Verdad? Tu quieres un viaje. Mas tu tienes una explicación. No, ¿qué explicación? Ahí está, para que te vayas de viaje. Como te fez o correto, já curte este vídeo e comenta aqui embaixo o que você acha dessa situação.